Música Boa tarde, boa tarde pra você, programa mais chegando pra você na sua casa Nesse dia especial, afinal de contas, começamos o dezembro Iniciou mês de dezembro, gente E o Algo Mais já está em clima de Natal Então não deixe escapar, gente As oportunidades Não deixe, vamos trabalhar com as oportunidades Vamos fazer essa projeção de ano novo E ir deixando tudo pra trás que não presta Coisa ruim, deixa pra lá Fechou pra lá, coisa ruim Esquece, gente, tira essas coisas do ar É o que eu recomendo a todos vocês Nesses próximos 30 minutos aqui do Algo Mais Você se conectar conosco E deixar as coisas fluindo muito bem E a gente já está, de fato, em ritmo de Natal Pra poder Ah, é tão bom, gente Todo mundo agora fica com ansiedade daquela lá Ansiedade do presente Não, pra mim o maior presente é conviver com as pessoas que tu ama E isso é muito bacana Então não resta dúvida, né? Vamos lá se preparar pro Natal Vai ter um Natal maravilhoso E uma projeção para o próximo ano também Muito especial pra você Gente, adivinha o que nós estamos abrindo hoje Pra você que está em casa me assistindo Já estamos agendando a limpeza De final de ano Já tradicional no ILEC Começa no dia 9, né? Dia 9 de dezembro E irá apenas até o dia 19 ou 20 Dia 21 Do dia 9 ao dia 21 Limpeza de final de ano e proteção É a limpeza É a segurança O que mais? É a limpeza especial que vai sendo trabalhada até o dia de Emanjá É o EBOX que está acontecendo Então pra você que é agendado pra sua família A limpeza de final de ano A limpeza especial Ligue a agenda Vai fazer a proteção pra entrar o ano bem Aqui no ILEOXANDOCO Com o corpinho limpo pra você Então você liga já a agenda da tua limpeza de final de ano Que ela começarão poucos dias esse ano Ela vai começar dia 9 e termina no dia 21 Não tem a segunda Ah, senhor Pedro, vai ter a segunda chamada não, gente Aí depois só a limpeza especial Que ocorre até o dia 30, tá? Mas a limpeza de final de ano Aquela que tem o custo pequenininho, Isa Bem pequenininho Baixinho Então tu vai poder parcelar em duas vezes no teu cartão Bem pequenininho Vai poder parcelar em duas vezes no teu cartão A limpeza de final de ano Mas senhor Pedro, vai, meu pai, minha mãe, minha tia Meus filhos Quem sabe não é melhor fazer especial Eu também recomendo que isso é mais barato, gente Isso é mais barato, isso é mais em conta E é um trabalho bem diferenciado Então a limpeza e segurança de final de ano Que começa agora, já no dia 9 Vai agendando horário Para que você possa fazer essa limpeza Que será muito boa Sim Então vão ligando e agendando o seu horário Tá aí, deixa seu recado no WhatsApp Ó, quer mandar um recadinho no WhatsApp? Tá aqui ele, ó Manda pelo WhatsApp Busca informações Que tudo isso é por telefone O Pedro, eu quero fazer o EBO O EBO, ele também contempla a limpeza de final de ano Sim, gente O EBO é um trabalho diferenciado Ele é de ano E é o maior trabalho que a gente está fazendo esse ano Justamente com a expectativa do próximo ano Que vem com o Chapanã Isa de Oxum Meu boa tarde Boa tarde, pai Pedro Boa tarde, torcida gremista Boa tarde, torcida colorada também Boa tarde aos amigos do Algo Mais E que dezembro venha trazendo Assim como a carta do dia nos fala hoje A vontade de transmutar A vontade de reencontrar o equilíbrio Através de transformação De força e de energia Então que dezembro seja iluminado para todos nós Tá certo, Isa E lembrando a todos que nós teremos um dia apenas Especial de limpeza de final de ano Lá no consultório Mas é um dia só na cidade de São Leopoldo Aqui em Porto Alegre, sim Vai acontecer do dia 9 ao dia 21 Na cidade do Tramandaí A gente não definiu as datas ainda Mas terá limpeza de final de ano lá E limpeza especial Então para você que quer agendar Provavelmente já no início dos primeiros dias de fevereiro Perdão, de janeiro Eu já estou lá em fevereiro Mas em Porto Alegre e São Leopoldo Bom acontecer normais as limpezas Bom, vamos dando sequência ao nosso programa Para você que participa através do WhatsApp Manda o seu recado Só ligar pro WhatsApp Você agenda a consulta Você busca informações O que mais? E dicas Dicas depois a gente vai passar, tá? Mas as informações com relação aos trabalhos de limpeza De final de ano Segurança, valor Quanto custa, quanto não custa Dá pra fazer no cartão Tudo ó Através do WhatsApp Você pode ligar, claro Pro nosso telefone Que tá aí no seu vídeo No 3320-1250 Mas você não pode telefonar Manda o seu WhatsApp, tá bom? Olá Pedro, boa tarde Preciso de sua ajuda A vida não está como planejei, seu Pedro Todos os projetos e planos que eu iniciei Ao longo do ano passado Deram tudo errado Como vai ser o ano de 2020? Vou conseguir dar a volta por cima Tive problemas de ordem profissional Problemas familiar e saúde Meu Deus, Murilo Jogou peda na cruz Deve de tudo Jogou peda na cruz, Isa É de fato O ano de 2019 Ele disse que já teve uma sequência De cinco anos com problemas E explodiu tudo E ele quer retomar muitas coisas Primeiro, aqui o que os busos dizem? A possibilidade de retomar, meu amigo É muito grande Lá de São Leopoldo Ele recomenda uma consulta em São Léo Perdão Eu tô chamando meu amigo Mas é a Aline Aline Aguiar De 48 anos Da cidade de São Léo Olha Tu vai conseguir retomar Tem que planejar a tua vida Planejamento é fundamental Se a gente quer alguma coisa Inclusive no planejamento espiritual Energético Tanto na questão profissional A questão da tua família Os orixás dizem que tu retoma Eu acredito que é o que tu queira Eu acho que tá na hora de botar a casa num lugar Gente, quando nós nos deparamos com situações assim De tudo saiu do lugar A gente tem que buscar a intervenção divina A intervenção dos orixás A intervenção da energia E o planejamento É um conjunto de elementos Que vão fazer tu reverter E claro Muita sabedoria nessa hora E humildade também Cade bem aí É importante A humildade A sabedoria E o discernimento Ela é fundamental Pra que se possa mudar alguma coisa Tu tá precisada, tá menina A tua família tá precisada Mas esse ano Muita coisa vunda Agenda atual em perda Liga pro 33250 Vai lá conversar com a Universidade de São Leopoldo Isa, uma mão de carta pra ela Por favor Porque quando a gente se depara Com uma pessoa Que tem perdas na vida A gente quer mais É que ela se organize E retome a vida dela Então isso é fundamental Isa Com a opinião E é exatamente O que o jogo Tá mostrando pra Aline Existe a necessidade De recompor Essa energia Esse equilíbrio Entre o físico O emocional E o espiritual Tem um desgaste E esse desgaste Gera uma desordem E aí Como disse o pai Pedro Fica difícil Colocar as coisas no lugar Então o momento É de parar De buscar O seu equilíbrio E de uma ação Com mais força Com mais vitalidade Tá certo Dona Isa de Oxum Pra você que participa Do nosso programa Via WhatsApp Manda o teu recado Participa do programa É só mandar o recado de óbvio Vamos chamar? Roda o WhatsApp Alô? Ô Pedro Sou o Pedro Boa tarde Eu queria saber Pedro Se tem alguma solução Pro meu filho Ele bebe muito Muito Eu queria saber Todo dia E eu tô Bem desesperada Porque eu tô vendo Que vai piorar as coisas Eu tô vendo Se eu posso Resolver alguma coisa Contigo Fazer alguma coisa Pra mim Assim né Não sei o que fazer mais Querida amiga Tem que ser feito Tem que ser Porque seu filho Tá com uma Perturbação espiritual Muito forte Ele tá se degradando Dia após dia A senhora A senhora tá perdendo Seu filho A senhora melhor A senhora não vai perder Seu filho A senhora vai ajudá-lo Eu fico muito triste Gente Tem pessoas que não Podem beber E bebem Tem pessoas que não Que só devem fazer O social Social é um copinho Dois né gente Não fazem Tem pessoas que entram Naquela rotina De depressão De tristeza De perdas E ó E vai na manguace Vai destruindo a vida Gente Beber Até eu gosto de beber Socialmente Pra relaxar Não pra encher a cara Não pra se tornar Um homem chato Um homem depressivo Uma situação Que só Vai alavancar As perdas Eu acho tão lindo Quando a gente Pega um champanhe Abre um champanhe Um espumante Um vinho Uma cerveja Pra comemorar o momento Pra comemorar Pra fazer o happy hour Agora happy hour Não é tomar Uma caixa de cerveja Que é o que as mulheres Se queixam Que é o que as mães Se queixam É problema Espiritual Minha amiga Isso é problema De demanda Energia Olha que Isa Essa jogada Que eu vi Aquilo que eu fiz pra ele A Isa tá ao meu lado Aqui amiga E a gente vê A carga que tem Em volta Do seu filho E isso tem que ser mudado E eu não me refiro Só a bebida Eu me refiro A droga Eu me refiro A tantas coisas Que pessoas perturbadas Vivem isso Porque aí vem a vontade De se matar Aí vem a vontade De destruir com os outros É verdade É aquela fragilidade Mas por que a minha mulher Não me quer Qual a mulher Que vai querer A não ser a mãe Um filho Que tá pondo Tudo fora Que tava jogando Essa vida Ao lixo Tem esposa Que não segura E vou dizer Que ela é errada Não Ela não é errada Coração de mãe É que segura Todas Esposa Nem sempre Dona Isa Oh dona Isa Uma palavra de incentivo Pra essa mãe Que eu recomendo Uma consulta urgente Pra nós mudar O quadro do seu filho Eu acho que a palavra Tem salvação Tem salvação Eu acho que a palavra De mais incentivo Pra essa mãe É dizer que ela Venha pra uma consulta Né pai Pedro E busque ajuda Pra um problema grave Com uma tendência De piorar muito Ao longo do tempo Só tratar A parte clínica Não vai Não resolve Resolver Só tratar o emocional Não vai ajudar O seu filho Traga pra perto dele Uma energia melhor Porque realmente O problema do alcoolismo Atinge Ao que tem Essa dependência E muito grandemente A família também Tá aí o recado Da dona Isa O nosso recado Do algo mais Pra você agendar A sua consulta No Eleo Oxinoco Basta você ligar Para o 33 2250 Ou também fazer O seu contato Via WhatsApp Que é o mesmo número Tá gente Olá Pedro de Oxum Prefiro não me identificar Meu marido Sempre trabalhou Em cargo político Cargos de confiança Seu Pedro Sempre foi muito invejado Agora está desempregado Fizeram algum trabalho Espiritual em cima dele A data de nascimento dele É 28 de junho De 67 Ela me dizendo aqui Que ele foi um homem De destaques E que ela sabe Que lá ele arrumou inimigos É Na política tem macumba Ui Ui Macumba Tem mala cheia Tem cueca Tem jogo de interesses Jogo de interesses Que muitos chamam De política Vamos dar uma olhada Se a política me perdoe Mas a gente sabe Que um está querendo A secretaria do outro Que um quer o cargo do outro Ah não Estou mentindo Ah tá bom Estou mentindo Não é assim Um está sempre querendo O carguinho do outro Querendo arrumar Só o tapete Minha amiga Que nos mandou esse recado Viu o Whatsapp Participou do Whatsapp Não resta dúvida O teu marido Está todo enfeitiçado Enrolado Trabalhado Olho grande Deixa eu botar minha guia E a gente começa a ver Que essas coisas Pegam mesmo Pegaram pesado Pegaram pesado Muito pesado Com ele Isa Eu vejo Deixa eu até botar aqui Porque aí fica a guia gelada Aqui no pescoço Dão uns arrepios Dão uns arrepios Já sentiu o arrepio No fogó Isa Já No pescoço Na nuquinha Isa Já Ah bom Tá bom Não vou perguntar Se foi a guia Que fez isso A minha é Tá bom Querida amiga A gente tem que fazer Alguma coisa Para relaxar Para descontrair Porque senão a gente chora Chora, 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 chora Agenda um horário Vem falar comigo Vamos reverter O teu marido É um homem jovem Ele é um homem jovem Com a idade Que ela me passou É um homem jovem 50 e poucos anos Na área política Só ganha experiência Agora os caminhos dele Que estão completamente fechados Agenda um horário Vem falar conosco Vamos dar esse quadro Vamos rodar o Whatsapp Tem o Whatsapp no ponto Para quem participa Do algo mais Através do Whatsapp Lá no Facebook Também Beijo para o Facebook Roda o Whatsapp Boa tarde Pai Pedro Eu gostaria de não me identificar Minha data de nascimento É 26 de 7 De 1987 Eu queria saber Respeito da minha situação Financeira e amorosa Que estão indo De mal ao pior Eu queria saber O que pode ser Eu já respondi Esse Whatsapp Ele mandou de novo A produção Botou de novo Gostaram do homem E eu tinha de falar Que tu estava complicado E bota complicado E o Búzio aqui Quando sai Búzio Viradinho Fora da peneira Não está complicado Está todo enrolado Isa de Ossom Vamos voar outra cartinha Isa Olá Seu Pedro Estou com problema Para controlar Minha filha Essa é para ti Isa Ela é casada Seu Pedro Está traindo E o marido dela Está traindo Peraí Vamos voltar aqui Seu Pedro Estou tendo problemas Para controlar Minha filha Ela é casada Estratai Meu Deus Está traindo O marido dela Parece que tem um encontro Você está fazendo uma pombagira Minha filha Virou uma fresca Minha avó que dizia Essa viria está muito fresca A minha filha Não quer saber Quem vai jogar água Ela simplesmente Passou do geral Seu Pedro Parece coisa de novela Mas aqui já chegou O padeiro Um brejo Para o padeiro Quem mais chegou aqui O leiteiro Vai na sua casa Então é entrega especial Pode ter certeza A entrega especial Ela diz O motorista do Uber De novo Ele em cena O motorista Dom Juan Do Uber Me chame de mãe aflita Mãe da Pri A Pri é o nome da Pri Que está botando o marido No arame Ela diz O que eu faço Para trazer minha filha Para a vida real Ela acha que tem 17 anos Anda, tive de saia Transparente E sem calcinha Ui, que horror Isso, responde Que chegou até Me daquela prima Aqui Ah, meu Deus Pega o Uber Assim, meu bem Depois o motorista Vai ser vergonha Vai lá É uma situação É uma situação bem complicada Porque a sua filha Está numa fase Em que ela Tudo que ela quer É se jogar É se permitir É fazer o que vem Na cabeça Que tem vontade Isso por uma decisão dela Em parte Mas porque também Próximo dela Existe uma famosa energia De quem, pai Pedro? De quem? De bomba gira De povo de rua É uma demanda Que foi feita para ela E que deixou ela Com a cabeça Completamente virada Aí uma amiga Chegou para outra amiga E disse assim Colega Qual é o número Que tu gosta? Ela disse Olha, de todos De zero a mil Nossa mãe Cruz credos Não entendeu? Não é para entender Depois explico para vocês lá Dola Pedro Minha vida parece Uma montanha russa Tive altos e baixos Esse ano Num lado profissional Quanto no amor O que devo fazer Para atingir a estabilidade E equilíbrio Do ano 2020 É agendar uma consulta Vira o ID Vamos falar sobre o EBO É o que eu recomendo Gente, o EBO É o melhor trabalho É trabalho de projeção Significa cuidar de você Da sua vida profissional Pessoal Espiritual Energética Possibilidades Transformação Mas você fez só uma vezinha? Não, gente O Eleu de Auxinoco Para quem Tem trabalho de EBO Ele é cuidado o ano inteiro A cada dois, três dias Tem trabalho voltado para você A cada quinze dias Ou dentro da sua possibilidade Você vem ao Eleu Mas por quanto Seu pé do tempo É um mês? Não É doze meses Você vai ter cuidado Com Bará Com Okum Com Yansan Com Xangô Com Obé O Tim O Sanha Chapanã Chapanã Sapatá Belujá O Oroco O Eixá da Transformação Obá Oxum Emanjal Xalá Por isto que a gente faz o EBO Anual Esses são trabalhos de ano Ah, seu Pedro Mas eu quero fazer a limpeza De final de ano Ou a especial Você liga a agenda Até o horário Mas o importante É você entrar o ano Com o pé direito Com novas propostas Para quê? Para chegar ao final do ano Eu leio umas cartas Assim, seu Pedro Venci Seu Pedro Sou vencedor Porque acreditei no Ilê E trabalhei muito para isso Só acreditar no Ilê Não basta, né gente? Tem que se dedicar E trabalhar Por isso que a gente gosta De dar consulta Antes de qualquer coisa Isa de Oxum Pedro me chama De uma mãe preocupada Meu filho completou 18 anos E ele nunca teve uma relação De carinho e afeto Com o pai dele Somos separados O pai dele Quer ajudar ele Mas o meu filho Não permite A aproximação do pai Esse é um casal Um casal separado, né? E a mãe está querendo Que o filho Normal, né gente? Aí o filho Não quer abrir espaço Algum Isa Gurizinho é fogo, né? É Na verdade Pelo que o jogo mostra O seu filho se defende Entrando para a concha Assim, né? Não quer a proximidade do pai Não sabe como lidar com isso Não sabe o que fazer Com essa tentativa de aproximação Isso é fragilidade Gente, existem mágoas, né? As mágoas são complicadas Quando a gente vê casais Que separam Que não dão certo E que os filhos Tomam A, B Ou simplesmente Não estão em posição alguma A gente vê assim A revolta dos jovens E essa semana ainda Conversando com uma amiga Ela chegou e disse Ah, tu sabe, né Pedro? Eu estou separada lá Há oito anos O meu ex-marido Simplesmente largou os filhos Os filhos passaram por dificuldades Por situações sérias Que precisavam da presença paterna Do masculino E hoje ela disse Que com muito sacrifício Está formando um desses filhos Ela segurou tudo e todos Meus parabéns a mulheres Que têm essa fibra maravilhosa E ela chegou e disse Que o filho está se formando agora Esse ano Está se formando aí E ela chegou E o filho chegou e disse pra ela Mãe, não te preocupa Não vou convidar o dito tal Fulano de tal É, a gente vê É bom e isso é ruim A gente vê que o filho Não quer a presença do pai Porque quando ele era Pra estar presente Ele esteve ausente Talvez o que o seu filho Seja estendo A mesma coisa que o rapaz Lá que eu conheci Teve também essa sensação Bom, o que eu posso dizer a vocês Contorne da melhor maneira Eu tenho fé nos orixás E sei que eles têm Toda a possibilidade de mudar isso Tá bom? Então fé pra vocês E muito axé Vamos chamar outro WhatsApp pra você Que participa através do WhatsApp Roda o WhatsApp Meu nome é César É 12 do 470 Gostaria de saber Se em 2020 Eu vou conseguir O meu cargo de vice De diretor de escola Uma coisa que eu sempre busquei E tô sempre atrás Tô batalhando pra conseguir César A possibilidade é grande Mas o desafio maior ainda Eu acho que é um desafio É uma proposta tua Eu sempre digo Cargos de liderança Até em escola Existe uma preparação Muito grande pra isso Eu te vejo preparado Agora Aqui pra nós Se tu quer mesmo Agenda horário Vem conversar conosco Porque as dificuldades Porque é uma disputa Não é nem por dinheiro Isa É pela capacidade pessoal De cada um A gente sabe Que o bicho pega Por ambição Então eu recomendo Então eu recomendo Pra ti uma consulta Vem conversar conosco Vai te proteger Pra isso Porque eu posso confidenciar Uma coisa de Pai Santo Claro Olha Isa Já atendi alguns diretores de escola Pra tal das eleições E o bicho Pega O feitiço Cone É Nem deveria estar falando isso Mas agora falei Então vai te proteger Rapaz Vai te proteger Vamos chamar o outro WhatsApp Roda então Roda o WhatsApp Eu sou aqui de Santa Tereza Eu sou Ricardo Pérez do Amaral Eu quero saber Sobre a Lu Que gosta de mim E tem um tal de Gilmar Que é um argentino Que tá atrapalhando Mas tem que ter um argentino Tá valendo Quando ele vai poder Abrir fora Pra nós seguir nessa vida Pode ver? Vamos fazer O Gilmar Tá atrapalhando O Gilmar é o argentino É Que veio pra bagunçar Minha música Minha música É o coitadinho Maledito Esse argentino Que não larga do pé Da minha Eu sou Eu gostei Vai Vai Sobe aí na campanha Eu adoro uma galéria Eila Casteriana Chegou a ver do arrepio Chegou a ver do arrepio Esse argentino é macumero Velho é macumero E tá enfeitiçando a tua A tua xioca Mas assim ó Tu tem chance Tu tem A mulher te ama Ela te gosta Mas o argentino Vem com aquele A lábia A lábia Achando que vai dançar um tango Acha É porque ele quer dançar um tango Com a tua Com a tua moça Me roda aí de novo Por favor O áudio dele Que eu quero escutar Mais uma vez Pra não cometer Roda o áudio de novo dele Do WhatsApp Pra mim por favor Tá Vai rodar Eu sou aqui de Santa Tereza Eu sou o Ricardo Pérez do Amaral Sou o Amaral Eu quero saber Sobre a Lu Que gosta de mim Gosta E tem um Tade Girmare Que é um argentino Que tá atrapalhando Ele é ganha E ameaça ela e tudo Quando ele vai poder Abrir fora Pra nós seguir nessa vida Pode ver? Claro meu amigo Como eu já lhe disse O seu Amaral Vou chamar pelo sobrenome Só tem tudo Pra ficar com ele Agora esse argentino É maledeto E ele ameaça Ameaça Isso que eu não gostei Por isso que eu quis ver Por isso que eu nem Então é uma coisa Um pouco mais séria Eu recomendo Um bom aché de vassoura Pra eles lá E o senhor não se estressa Deixa comigo E vai ser feliz Lá com a sua prenda Eu acho bonito isso Eu acho bonito O amor é lindo O amor é fantástico Não amou Não sabe o que tá perdendo Viu como o amor Não tem idade Gente Pra vocês aqui milingos Meninos e meninas De dar melhor idade Desde quando o amor tem idade? Tu tá vendo De pessoas maduras ali Pessoas que lutam Pelo seu relacionamento Pela sua atividade Gostei do tango, Renato Gostei do tango Será que me lembrou, Renato? Que também tem os tangos por lá Naquela praça Que tu me recomendou Quando eu fui a Montevidéu Eu lá comei umas tiras Lá tem lá Os tangos Porto Madeira É isso, né? Só fiquei estranho Tomei um vinho lá Comi umas tiras E fui passear ali na frente do Porto E me chegou o guri Se eu não quer uma maconhinha aí Viu? O que é isso, guri? Eu vou com respeito Aí depois eu me dei conta Que lá no Uruguai Essa coisa é liberada Sabia me oferecer Num baseado lá Meu Deus Você está falando, né? Roda o WhatsApp Boa tarde, Pai Pedro Boa tarde Meu nome é Graça Oliveira Minha data de nascimento É 27 de 11 de 70 Eu estou com uma questão Na justiça Para pegar a guarda Da minha neta Eu gostaria de saber Se eu tenho essa chance Tem, tem essa chance Ela é grande Mas eu vejo também A necessidade de trabalhar Para isso, Isa Porque assim, nós estamos Falando de justiça Tu tem que estar a teu favor E tem certeza Que tu tem informações Que levam essa possibilidade Mas ela tem que se calçar, né, Isa? É Para a senhora pegar a guarda Que o problema foi bem mais certo Que a senhora, imagina Eu tenho certeza É, e o que o jogo mostra também É que a chance é grande Mas a chance de incomodação De perturbação Em razão dessa guarda Que está sendo pedida É maior ainda Então é preciso se calçar E permitir que a justiça Faça a sua parte Taís A vó Eu admiro a vó Eu admiro o vovô Que me ligam Que lutam pela guarda dos netos O próprio vovô Está lutando E a vó Pela guarda Dos netos É que essa mãe Chutou o balde É que esse pai Foi relapso De alguma maneira Mas o que eu vejo É que ela quer Abraçar os filhos Ter ali, ó Os filhos juntos Os netos Reestabelecer uma família Mesmo que seja longe Do pai e da mãe É A vida é delicada, né gente Isso que a gente Sempre pede aos pais Pede saúde e proteção Bom Gente Que a senhora aí consiga Que traga a felicidade A essas crianças Que com certeza Estão passando trabalho Lá Estão sendo Vivendo E o que vocês Estão em casa Gente Hoje é nosso primeiro dia do ano Primeiro dia Perdão De dezembro Iniciando dezembro A gente vai pedir Muita saúde Paz e proteção Para você Vou dizer Novamente Abrimos a agenda Para a limpeza De final de ano Que ocorre Do dia 9 Ao dia 21 Agora Para você Que quer fazer A limpeza De final de ano Liga Agenda Para você Que quer Fazer o EBO Do ano De 2020 Liga Agenda Um horário Para você Que quer a limpeza Especial Que já está Habituado Já deixa Agendado Para você Que nunca fez A limpeza Especial Recomendo Uma consultinha Que ali Na mesma hora Ou rápido Uma conversa Não é nem consulta Uma conversa Que a gente tem De 2, 3 minutos Com você Eu Aís O Gabriel O Augusto Toda nossa equipe E recomendando Essa consulta Essa limpeza Também É fundamental Então Agenda Até o horário É o Elê De Oxundocô Mais de 35 anos Na capital gaúcha Já Auxiliando Muitas pessoas Para você Que também Que nos conhece Vai conhecer Um pouco mais Sobre o nosso trabalho Então é fundamental A gente ter Aquela proposta De iniciar O ano Dezembro Ao mesmo dia Quando chegar Natal O corpinho Tem que estar limpo O espiritual Limpo Se preparando Para receber Chapanã Receber 2020 Com muita alegria Receber seus familiares No Natal Ir a casa Do sogro Da sogra Dos parentes Dos amigos No Natal Não deixa para resolver Isso dia 24 Não é Isa Que tem pessoas Que deixam tudo Para a última hora Aí não dá Não dá Então vem Você que está em casa Vem comigo Respira fundo Traz para o coração Aquela energia Do bem Naquela vibe Do amor É uma maneira Muito especial Gente Vão se preparar Vai ligando Para o Ilê Vai mandando O WhatsApp O WhatsApp A gente passa Todas as informações Também basta Você ligar rapidinho Vão as informações Através do WhatsApp Ou através Do nosso número fixo Liga para nós Será um prazer Atendê-lo E claro Conversar com você Olha gente Muito obrigado Pela audiência Um grande beijo No coração de vocês A gente volta Amanhã né Dona Isa Amanhã Então um beijo Beijo do Pedro No seu coração E a gente volta Em seguida Com muita vontade De querer mudar Tchau Beijo do Pedro Eu vou nas asas De um passarinho Eu vou nos beijos De um beija-flor Eu vou nas asas De um passarinho Eu vou nos beijos Tchau